Então, muitos de vocês já sabem para que isto serve, mas existe quem não saiba. Isto é uma peça da Fanatec, que quando aplicada numa base Fanatec, permite o uso no Windows 10, em jogos como o Forza 7 e na Xbox One. Possibilita também usar volantes da marca e de carros reais. Tem botões como um volante da Fanatec e tem todas as opções e ajustes normais de Force Feedback. Dá também para customizar, tanto no número de caixas de botões a utilizar, como nas regulações das patilhas de mudanças, que podem ser retiradas, por exemplo. O adaptador é leve e pesa sensivelmente 550 gramas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Vamos agora fazer a pesagem dos volantes Este é o Momo Protótipo original Com um hub da Fanatec Com as caixas de botões todas E mais as patilhas grandes E pesa sensivelmente 1,7 kg Este é o CSL P1 E é dos mais leves da Fanatec E pesa sensivelmente 1,2 kg E temos ainda o BMW GT2 Que pesa sensivelmente 2 kg Passa qualquer coisa Mas a balança também não é extremamente precisa Portanto 2 kg e pico